A seguir, programa Clique Noite, oferecimento, COPE, Porto Seguro, Pentágono. Parece o supermercado, né? Parece, mas a COPE é mais que o supermercado. Aliás, muito mais que o supermercado. Sabe por quê? Porque aqui tem o cooperativismo de consumo. Isso quer dizer que a COPE é um modelo único de varejo que não visa lucros, mas sim prestar bons serviços aos seus cooperados. Aqui tem preço justo, crédito exclusivo, atendimento diferenciado e o retorno real para retribuir sua fidelidade de compra. Associe-se hoje mesmo e encha o carrinho de vantagens. Venha conhecer o mais novo centro automotivo do Grande ABC, o Qualy Center Auto. Serviços de polimento, alinhamento em 3D, lavagem a seco, higienização, troca de óleo, freios, suspensão, reforma de rodas, revisão geral e muito mais. Tudo aliado à sustentabilidade, os melhores equipamentos e profissionais da região. Qualy Center Auto. Mais que uma oficina. Conforto pra você. Conforto pra você. Há mais de duas décadas, a Reluma Construtora contribui com a história de sua família. Apresentamos o EI Parque das Nações, perto de tudo o que você precisa. O vértice residencial, um toque de classe no melhor do bairro Casa Branca. E o alto jardim residencial, pra quem procura sofisticação e alto padrão. Visite nosso site ou ligue Construtora Reluma. A nossa maior realização é construir histórias. Hoje o Clique Noite aqui em São Caetano, uma estação da Opodina, um restaurante super legal que você tem que conhecer também. Hoje acontece mais uma festa do Clube Casa Design. A apresentação da Duarte em Marcenária, mais uma empresa integrante ao Clube Casa. Eu estou com o Wellington Carvalho, que é gestor da Léo Madeiras, uma das maiores empresas do Brasil. Gestor de Santo André. Eu sei que você tem um relacionamento show de bola com a Duarte, né? Muito bom, muito bom. Com o John, com a Patrícia. Muito bom, muito bom. O John e a Patrícia são parceiros de longa data. É uma parceria muito bacana. E é muito orgulho pra gente estar aqui presente nesse evento com eles. Muito legal, muito bacana. São parceiros que pagam em dia. Porque hoje em dia... Cá entre nós, meu amigo, hoje em dia está difícil, né? É, se não... Pagam em dia, direitinho, compra bacana. Sem dúvida. Além disso, assim, é uma marcenaria e a Patrícia é uma arquiteta que, assim, dispensa comentários. Muito requisitada da região, renomada. E, assim, sempre projetos diferentes, desafiador, sempre preocupada em fazer algo diferente e melhor. O John na marcenaria, uma junção perfeita, preocupado com a qualidade, com o andamento da produção, né? Ah, ele vai lá quando compra, compra lá as madeiras, compra as ferragens, ele quer produto de qualidade. De qualidade. E, assim, recentemente fizeram um investimento bem bacana em máquinas automatizadas, assim, que vão proporcionar um acabamento ainda mais fino e diferente. Coisas, assim, que precisa pra hoje. E eu posso falar que é a região, assim, onde estão as melhores marcenarias, né? Mais bem capacitadas, mais atualizadas, os melhores arquitetos. Realmente, a nossa região aqui é diferenciada. Você viu que tem de especificador aqui hoje, na festa do Clube Casa Design, junto com a Duarte. Quer dizer, você percebeu que se o negócio tem que caminhar pra essa geração de trabalho, vai vender pra Duarte, hein? É, um pouquinho, um pouquinho, muito bacana. Vai ter trabalho, hein, meu amigo? Temos aqui, o quê? Umas 230, 250 pessoas. Quero que você leva abraço carinhoso pra Léo também. Opa, um abraço pra vocês também. Toda equipe da Léo Madeiras, que tem unidades em todo o Brasil, né? Somos, somos aí, presentes aí em todo o Brasil, com quase 80 unidades. 80 lojas, são lojas grandes. Tudo lojas grandes. É, 5 mil metros, 3 mil metros. Bacana. Leva abraço carinhoso, obrigado pelo carinho, tá bom? Um abraço pra vocês aí, sucesso, tá? Que seja um ano maravilhoso pra você, pessoal do Clube Casa, Duarte e todos os parceiros. Sucesso pra todos nós. Valeu. Hoje, clique em noite aqui na Estação Leopoldina, em São Caetano. Uma grande festa, mais uma primeira do ano do Clube Casa e Design. Apresentação de mais uma grande empresa que ingressa ao Clube Casa e Design, a Duarte Marcenaria, do John e da Patrícia. A gente tem o prazer de conversar também com a Patrícia. Você tem coisa com a Patrícia, hein? Já foram até sócias. Quero saber essa história. O Adailton, simpático esposo da Patrícia. Boa noite ao casal. Estão gostando da festa? Muito, uma delícia. Lugar lindo. Animada, com muita gente, por ser uma segunda-feira. Com certeza. Muito boa, muito boa mesmo. De parabéns. A gente fala que quando a festa é muito animada e vem muita gente prestigiar é porque a empresa é conhecida, tem sucesso. Com certeza. Todo mundo tem um carinho grande pelos donos. Porque os donos são queridos, com certeza. E a gente pode seguir nessa linha, você sabe bem. Sim. Porque a Patrícia, ela foi sócia da Patrícia na própria Duarte, Patrícia. Na própria Duarte, Marcenaria. A gente começou junto e aí eu vi que não era pra mim, mas era pra ela. Aí eu saí e ela ficou. E agora tá esse sucesso todo porque ela é super profissional, super merece mesmo. E ela seguiu até porque é arquiteta, foi com a empresa e deu no que deu esse grande sucesso. Exatamente. E o John também. O John só veio pra agregar. Em tudo, em tudo. Tem uma história legal com o John que eu lembro. que logo que eles resolveram abrir a Marcenaria, eu e o John, a gente foi no centro, no gasômetro, atrás das máquinas, fazer orçamento pra comprar as máquinas da Marcenaria. E, meu, deu no que deu. O evento é maravilhoso, profissionais competentes. E, meu, só tem de dar parabéns pra eles. Eles são ótimos. Se eu trabalhar com seriedade, com donidade, com caráter, demora mais tempo pra chegar. Mais chega. É, exatamente. Com certeza. E, assim, eles são muito profissionais mesmo, assim. São... E gente muito do bem. Além de tudo, gente muito do bem. Então, eu não tenho nem o que falar. A gente, nós somos suspeitos pra falar dele, na verdade. Eu não vou perguntar se você se arrependeu de sair da sociedade, porque eu tenho certeza que hoje você está extremamente satisfeita com a sua profissão. Não, com certeza. Não tem nada. Não era pra mim essa e era pra ela. E, assim, só desejo o melhor pra ela. Hoje você atua em quais áreas? Eu trabalho com design gráfico e ele com produção gráfica. Produção gráfica. Produção gráfica. Que gostoso, bacana. E já compramos deles? Essa pergunta não quer se calar. Já compramos, sempre compramos. A minha casa é toda da Duarte. Olha, ex-sócio, sempre tem um f*** pra contar, né? Porque é ex. O ex já diz, é ex, eu quero que se dane, é ex mesmo. Pelo jeito, aqui não tem, né? Não dá. Não, porque antes de eu ser sócio, eu já era amiga e continuo amiga. Só coisas boas. E eles continuam com a qualidade que eles iniciaram? Eu acho que não. Desde quando você saiu? Muito melhor agora. Melhoraram? Melhoraram o equipamento? Sim, tecnologia, auto design, tudo melhor. E agora com a entrada no Clube Casa Design, que tem toda essa estrutura. Só tende a melhorar agora. Obrigado pelo carinho, tá bom? Sucesso pra vocês, viu? Obrigado. Muito maravilhosa. Parabéns, a gente continua hoje no Estação Leopoldina, aqui em São Gaetano do Sul. A Drogaria Coupe foi às ruas por você. Isso mesmo. Unidades externas com muito mais comunidade e a qualidade de coupe que você já conhece. Além de uma ampla linha de genéricos, a Drogaria Coupe possui termos cosméticos, perfumaria, os melhores medicamentos e muito mais. Sempre com a garantia do menor preço. Confira os endereços em portalcoupe.com.br e descubra a unidade mais próxima de você. Drogaria Coupe. A gente sabe como cuidar. No Ensino Médio Acadêmico, contamos com o apoio do Sistema Didático Etapa, que prepara nossos alunos para os mais importantes vestibulares do Brasil. No Ensino Médio Técnico, formamos o profissional para o mundo do trabalho. Nossa missão é oferecer educação de qualidade e formar um indivíduo para o mundo globalizado. Venha conhecer toda a nossa estrutura física e pedagógica na melhor escola da região. Colégio Pentágono. Você quer? Você pode! Kennedy. A primeira boutique de pães e doces do ABC. A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer. Saboreie também nossas deliciosas pizzas. Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Kennedy. Tradição e qualidade desde 1977. Deixe o ogro em casa. Você ajuda o trânsito, evita multas e ganha desconto no seguro. Zero ponto na carteira. 7% de desconto no seguro. Uma campanha do Porto Seguro Alto por um trânsito mais gentil. Aquele ali não é seu pai? Não, claro que não. Venha conhecer o mais novo centro automotivo do grande ABC. O Qualy Center Auto. Serviços de polimento. Alinhamento em 3D. Lavagem a seco. Higienização. Troca de óleo. Freios. Suspensão. Reforma de rodas. Revisão geral e muito mais. Tudo aliado à sustentabilidade. Os melhores equipamentos e profissionais da região. Qualy Center Auto. Mais que uma oficina. Conforto para você. Revisão geral e muito mais. Chegou o Clique Mac. Tudo o que o seu carro precisa num só clique. Baixe já gratuitamente o aplicativo em seu celular. E você encontra as oficinas mais próximas. Agenda rapidamente seus serviços. E ainda acumula pontos que darão descontos ou troca por peças ou serviços. No Clique Mac você também solicita socorro em situações de emergência. Tudo muito rápido, seguro e com economia. Acesse já. Clique Mac.com Com muita alegria Clique Noite hoje aqui em São Caetano. Nós estamos na apresentação da nova unidade do Colicê Interauto. Aqui na Avenida Goiás 1552. A terceira do grupo. Isso é muito legal. A sede na Amazonas. Na Vila Gerta é a segunda unidade. E agora a terceira aqui em São Caetano. Crescendo. Precisamos estar em Santo André, São Bernardo. Mas a diretoria disse que logo, logo, em breve. Também essas cidades vão receber unidades da Qualicê Interauto. Que é um serviço automotivo bem bacana. E eu quero aproveitar o momento. Eu estou com o pessoal aqui do Clique Mac. O Anatole e o João. Que são consultores do Clique Mac. É um aplicativo também pertencente ao grupo da Qualicê Interauto. O aplicativo que foi lançado no mês de outubro, aproximadamente. E que em novembro. E que vem fazendo um resultado bem bacana, bem interessante. Com o número de downloads já enorme junto aos consumidores. E eu quero saber como é que estão as coisas. Como é que está esse trabalho de vocês, meninos. João, Anatole, bom dia. Bom dia. Que tipo de argumento a gente usa para esse pessoal? Para aquele empresário que tem uma mecânica. O empresário que tem uma loja de som. Ou que tem uma loja, uma empresa de troca de pneus, por exemplo. Como que vocês fazem essa abordagem? Hoje a abordagem principal é feita através do próprio aplicativo. O aplicativo é uma ferramenta muito fácil de ser usada pelos usuários. E mostrando o aplicativo aos nossos parceiros, a gente consegue captar mais empresas a cada dia. E através do aplicativo vocês mostram todos os serviços, todas as utilidades que essa ferramenta hoje oferece ao consumidor. Sim, nós temos diversos serviços que vão desde um simples despachante até a mecânica geral. Passando por acessórios. Todo tipo de serviço automotivo a gente tem disponível. E agrada a todos os parceiros também. Como é que funciona? Eu estou com o meu carro e de repente meu carro quebra. Em qualquer lugar aqui do ABC. Aí eu abro o aplicativo, eu já fiz o download, eu já sou consumidor, já sou um parceiro, já sou um cliente. Aí eu abro o aplicativo e venho de contato com uma mecânica próxima. Na verdade existem três maneiras. Você pode buscar, na verdade, pelo nome da mecânica. Você pode buscar pelo serviço ou até mesmo pelo sistema de geolocalização. Então, por exemplo, teve algum problema no seu veículo. Precisa de um guincho, você pode procurar em serviços, clicar em guincho. Vai aparecer hoje um parceiro que trabalha com guincho. E automaticamente você pode entrar em contato diretamente com essa pessoa, com essa empresa. Então aparece ou por localização ou por nome da empresa? Isso. Nome da empresa, pelo serviço ou pelo sistema de localização. Anatoli, e custa muito para ser um parceiro hoje? Não, hoje para ser um parceiro é bastante... Lembrando que a gente está falando aqui para quem vai ter empresa, né? Voltado, o bate-papo aqui está se você tem uma empresa e pode ser uma associada do Clique Mac. Hoje, o custo é bastante baixo se comparado a qualquer tipo de propaganda que for fazer. É um investimento bem, bem razoável. Em muitos casos, em apenas um serviço que a gente traga vindo do Clique Mac para a empresa, ela já consegue cobrir os custos. É raro isso, hein? Então, é o que tem facilitado bastante a ingressão de outras empresas, de outros parceiros no Clique Mac. Eu sei que o número que hoje o Clique Mac já tem associados, ele cresce semanalmente. A cada dia tem crescido, tanto a parte de parceiros quanto de usuários. Isso nos tem deixado bastante felizes, né? A gente consegue ver que o Clique Mac é uma ferramenta muito boa. Os usuários estão gostando. E vai ter muito sucesso em pouco tempo. Bacana, muito legal. E o pessoal que está assistindo, quiser, de repente, chamá-los para fazer uma visita, sempre aquela visita sem compromisso, para apresentação do aplicativo, de repente, ser um associado no futuro próximo, como que eles fazem? Tem algum contato? Entra em contato com vocês? Pode entrar em contato direto pelo e-mail. É contato.arroba.qualisig.com E comercial.arroba.qualisig.com Pode ser também, assim, a visita pelo site. O site é extremamente fácil, é um site muito bacana. Os parceiros estão lá nesse site, aparecem nele como empresas parceiras. E lá tem um contato para entrar diretamente com a gente por e-mail. E aí a gente responde, entra em contato, a gente vai atrás, com certeza. www.clickmec.com Está feito o convite para você conhecer. Se é cliente, consumidor final, faça o download que você não vai se arrepender. Mas porque você pode estar em qualquer lugar e aí você tem lá o Click Mac na mão, o mecânico, há um cliquezinho. Você clicou ali, você encontra, não só mecânico, mas uma gama de serviços bem legal, que aí você na hora fala com o pessoal, o pessoal te atende, sempre o mais próximo. Isso é show de bola. Essa comodidade não tem para ninguém. E a gente só percebe que é bom quando precisa. Não tem jeito. Isso é, não tem o que fazer. É verdade. O Click Mac, na verdade, ele teve, na verdade, uma procura grande. E nós estamos ampliando até mesmo a nossa extensão de atuação. Então, isso aí também vai futuramente ajudar muitos usuários em outros locais. Sim, eu estou sabendo que vocês já estão pensando em Brasil todo. É, na verdade, sim. Estão procurando representantes em todo o Brasil para poder também trabalhar com a gente. Quem tiver interesse pode estar conversando com a gente, até mesmo pelo site, entra em contato conosco. Nós vamos dar toda a atenção possível. Que bom. Vários convites, está bom? Para que você possa aproveitar. Meninos, obrigado pelo carinho. Eu quero aproveitar aqui, chamar a Anny. Vem aqui, minha querida Anny. Um beijão. Estou com a Anny, que vai falar um pouquinho para a gente sobre... Primeiro, sobre essa responsabilidade social que vocês têm, né, Anny? Eu sei que vocês estão apoiando música gospel, estão apoiando os meninos, que são ótimos. Vamos falar um pouquinho disso para a gente. É, a gente sempre teve, né, tanto na Qualisegma, quanto na Qualiseg, agora na Qualicenter, essa parte de responsabilidade social, né? Então, a gente não deixa de fazer a gestão dos resíduos. E agora a gente está apoiando a cultura também, né? Que nós estamos patrocinando o CD ao vivo do Little You Marciales e o CD novo da Letícia Savela, que é uma cantora gospel. E a gente sempre incentiva a cultura, né? E que é importante isso. Não é só trabalhar e correr atrás de cliente e tudo mais. A gente tem que trabalhar para o nosso país também, né? Sem dúvida, sem dúvida. E como é que está o Clique Mac? Ah, está indo de vento em polpa. Tudo bem, né? Está indo bem, graças a Deus. Superando as expectativas iniciais de outubro, né? Então, sim. Agora a gente vai participar da Feira do Empreendedor, né? Onde a gente vai estar oferecendo o Clique Mac para representantes comerciais, né? Para eles buscarem nas regiões deles parceiros, né? Porque, assim, para a gente conseguir expandir para o país inteiro. É que vocês vão gerar emprego em todo o Brasil. É. Isso é bom. Não só os representantes, mas nas lojas parceiras. Porque o negócio acontecendo, crescendo, novos usuários fazendo downloads. Você está girando emprego para muita gente. Legal. Muito bacana, né? A qualice inteira está indo muito bem. É, está indo bem. Agora a gente está inaugurando hoje aqui a terceira loja. Ficou bonita a loja, né? Ficou, ficou. Serve bem a linha da sede, né? Toda a comunicação visual, serviços. Isso, isso. Tem os mesmos serviços. É um espaço um pouco menor, mas é perto da outra loja. Então, a gente pode encaminhar serviços para outra loja. E encaminhar serviços de lá para cá. Que bom. E você gostou da nova unidade? Sim, gostei. Agradou? Você sabe que a mulher tem um filho diferenciado desse bando de marmanjão que está aqui, né? Está cheio de gente aqui, viu gente? É. Então, a mulher sempre tem um olhar diferente. Ficou legal? Ficou, ficou legal sim. Está bonito. De repente um vasinho de flor para dar uma animada, né? É, a gente sempre dá uma decoradinha, né? Mas ficou bonita, né? A Fabiana, que é só você também, ela gosta dessas coisas de decorar. Então, ela sempre vem colocar umas florzinhas, algumas coisas. Mas está preparado para atender o cliente, né? Tá bom. Um grande beijo, viu? Obrigada pelo carinho, tá bom, Ana? Então, com a Ana a gente termina essa entrevista bem legal. Falamos do Clique Meckers também e tal. E claro, a gente aproveita para convidar, para vir conhecer a nova unidade da Qualicenter Alto, 1552, aqui na Avenida Goiás, em frente à AGM. Então, muito fácil o endereço. Vale a pena vocês conhecerem. E claro, aproveitar todos os serviços com uma tabela de preço bem bacana, que vale a pena, né? Vale a pena. E baratinho, bem legal. E a gente está com promoção também. Opa, tem promoção? Tem, tem promoção. A gente fez uns cupons de desconto, que dá para usar em todas as lojas. Opa, isso eu não sabia também, olha que bacana. E como que a gente adquire esse cupom? A gente está distribuindo os cupons. Está aqui? Ah, está aqui. Aí, quem vier na loja, ganha o cupom e quando retornar para fazer os serviços, você pode utilizar para esses, para cada um desses cupons para ganhar desconto. Dá licença, esse é meu. Que, inclusive, eu já agendei meu carro com o teu irmão, né? Eu vou parar o carro uns dois dias, então esse aqui eu já vou aproveitar e ganhar meus descontinhos. Bem legal. Eu vou fazer polimento, mas já vou ganhar um desconto. Obrigado pelo carinho. Está bom, Anny? Clique Noite, convido a você a vem conhecer a nova unidade da Qualicenter Alto, aqui em São Caipão. A Drogaria Coupe foi às ruas por você. Isso mesmo, unidades externas com muito mais comunidade e a qualidade de cupom que você já conhece. Além de uma ampla linha de genéricos, a Drogaria Coupe possui dermocosméticos, perfumaria, os melhores medicamentos e muito mais. Sempre com a garantia do menor preço. Confira os endereços em portalcoupe.com.br e descubra a unidade mais próxima de você. Drogaria Coupe, a gente sabe como cuidar. Há mais de duas décadas, a Reluma Construtora contribui com a história de sua família. Apresentamos o EI Parque das Nações, perto de tudo o que você precisa. O vértice residencial, um toque de classe no melhor do bairro Casa Branca. E o alto jardim residencial, para quem procura sofisticação e alto padrão. Visite nosso site ou ligue Construtora Reluma. A nossa maior realização é construir história. Chegou o Clique Mac. Tudo o que o seu carro precisa num só clique. Baixe já gratuitamente o aplicativo em seu celular e você encontra as oficinas mais próximas. Agenda rapidamente seus serviços e ainda acumula pontos que darão descontos ou troca por peças ou serviços. No Clique Mac, você também solicita socorro em situações de emergência. Tudo muito rápido, seguro e com economia. Acesse já. Clique Mac.com Deixe o ogro em casa. Você ajuda o trânsito, evita multas e ganha desconto no seguro. Zero ponto na carteira. 7% de desconto no seguro. Uma campanha do Porto Seguro Alto por um trânsito mais gentil. Que ele ali não é seu pai. Não, claro que não. Venha conhecer o mais novo centro automotivo do Grande ABC. O Qualy Center Auto. Serviços de polimento, serviços de polimento, alinhamento em 3D, lavagem a seco, higienização, troca de óleo, freios, suspensão, reforma de rodas, revisão geral e muito mais. Tudo aliado à sustentabilidade, os melhores equipamentos e profissionais da região. Qualy Center Auto. Mais que uma oficina, conforto pra você. Kennedy. A primeira boutique de pães e doces do ABC. A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer. Saboreie também nossas deliciosas pizzas. Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Kennedy. Tradição e qualidade desde 1977. Nós voltamos ao Teatro Municipal de Santo André, onde, inclusive daqui a instantes, acontece a transmissão de posse da nova presidente da fundação do ABC, a Cidadamar, indicada pelo prefeito de Santo André, Carlos Grana. Ao meu lado, o prefeito de São Caetano, Paulo Pinheiro, ao qual indicou até então o atual presidente, quase ex-presidente da fundação do ABC, o Marco Antônio Santos Silva. Meu querido prefeito, boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite a todas as pessoas, que é seu público. Então, o que a gente quer é fazer esses eventos assim. Um comemorando a saída, outro comemorando a chegada. Mas o que nós queremos daqui, quem faz a gestão, o ABC, que é Santo André, São Bernardo e São Caetano, que são os gestores da fundação ABC, esses prefeitos têm feito o máximo para que a fundação ABC seja o que é hoje. Então, todos os administradores que já passaram pela fundação, cada um do seu jeito, fizeram com que a fundação fosse realmente essa empresa que é gerida pelos três municípios, fazendo com que a população aqui do ABC esteja realmente bem amparada pelo serviço da fundação ABC. São Caetano tem a fundação ABC, que faz a parte de saúde lá, como Santo André, como São Bernardo, como outras cidades aqui do ABC, que a fundação ABC realmente é quem faz a gestão saúde. E é isso que a gente quer, que ela cresça mais ainda, com a qualidade que ela tem, que melhore mais ainda. Essa é a nossa intenção, é esse o meu voto para a próxima presidente, a Sida, que tem realmente demonstrado que é uma pessoa dinâmica, uma pessoa que quer realmente chegar para contribuir, para somar esforço junto com os funcionários da fundação ABC. Então, vou daqui de antemão, antes da posse dela, desejar felicidades. Eu sei que ela vai ter um trabalho árduo para poder estar melhorando cada vez, ampliando cada vez mais a fundação do ABC. Agora, prefeito, em São Caetano, a parceria com a fundação do ABC, ela é destinada para quais hospitais? Olha, eles já nos prestam serviço no hospital de emergência, lá no hospital Maria Braido e no hospital infantil. Então, tem pessoas da fundação ABC, prestando serviço, ajudando São Caetano do Sul a melhorar a saúde. Só para nós encerrarmos rapidamente, especificamente sobre a gestão do Marco Antônio, qual avaliação, já que foi o presidente indicado por São Caetano, a sua indicação pessoal, prefeito? Logicamente, a gente fica à distância, observando e ouvindo das pessoas. O que eu ouço realmente são coisas que realmente me deixam alegre. E o que eles falam, os funcionários falam, as pessoas onde a fundação, as instituições onde a fundação presta serviço, também fala da gestão do Marco Antônio. Então, o que a gente quer é ouvir esses elogios, sentir que indicou uma pessoa certa para o lugar certo e deixou sua marca aqui, melhorando e ampliando os serviços da fundação. Graças a Deus, hoje é referência no estado de São Paulo, em termos de prestação de serviço na área da saúde. Prefeito, eu vou liberá-lo, mas porque o evento já está começando, agradeço muito. E parabéns pela gestão, São Caetano. Eu agradeço. Programa Clique Noite Oferecimento Copia Porto Seguro Pentágono